Deixa eu ver. Olá, pessoal. Bom dia. Deixa eu só acessar o meu... Minutinho. Deixa o pessoal ir chegando aí também, que deve estar chegando aí agora. Cadê? Ah. 0,31. Deixa eu ver como que eu vou aparecer aqui com essa câmera. Essa é mais ampla. E aí, pessoal? Vocês estão tendo aula só vai nós seis mesmo? Sete? Cadê o pessoal da sala? Não vai entrar não para a aula? Alô? Vocês estão me ouvindo? Acho que o pessoal está entrando ainda. Ok. Poxa, a câmera desse celular é tão boa. Olha que imagem limpa. Melhor do que a outra. Trocou de celular? Oi? Não, é o celular antigo meu que não funciona o fone. Olha, até o movimento da câmera é melhor. Não funciona o fone e a tela está toda despedaçada. Tem uma mancha preta de cima e embaixo da tela que eu não estou enxergando. Ele funciona, entendeu? Então, tipo, a câmera funciona. Funciona tudo, só que está tudo quebrado. Eu vou ver se eu consigo trocar a tela dele, fazer esse investimento, só para você usar ele como câmera, que a imagem dele é muito boa. Não é melhor comprar uma webcam, não? Eu pensei nisso, em comprar um webcam, mas está difícil de achar um webcam, tá, Maria? Cara, tem uma lá em casa. Está muito complicado. Eu fui em Linhares, foi ontem? Foi ontem. Eu tive que ir a Linhares porque o meu celular, o outro celular que eu uso para ligações, simplesmente parou de carregar. Eu achei que tinha quebrado o celular e ele não estava carregando, não estava carregando, aí fui a Linhares atrás de um celular. Resumindo, não encontrei nada e no final das contas não era o meu celular que estava quebrado, era o carregador, o USB dele que estava com defeito. Dois. Fiz a mesma coisa esses dias. Quase surtei e falei, meu telefone quebrou, já era, não carregava de jeito nenhum. De jeito nenhum, menino. Ontem eu fiquei assim, falei, pronto, amanhã, como é que eu vou dar aula, meu Deus? Como é que eu vou dar aula? Como é que eu vou dar aula? Meu celular vai descarregar e eu vou perder, não vou carregar mais. Penso que não, fui ver, era o carregador. O USB dele, se vocês repararem na ponta do USB, tem dois grampinhos que faz ele ficar plugado ali na conexão com o celular. Esses dois pluguinhos, bem pequenos, eles tinham entrado para dentro e eles não estavam, ele não estava segurando o carregador. Aí o celular não carregava. O meu não carregava por causa do carregador e porque o buraquinho estava sujo, tinha um monte de negócio lá e não estava mais plugando, cara. A gente teve que enfiar um cotonete e limpar o troço. Eu imagino, eu fiz isso ontem. Eu achei que eu tivesse quebrado esse plug do meu celular. Aí eu fui Linhares desesperado, rodei Linhares. Nenhum celular assim em conta, né? Porque o preço está um pouco bem caro nesses tempos agora. E fui atrás de uma webcam. Nenhuma loja, nenhuma loja tinha disponível. A que tinha era... Você foi no mercado municipal? Não, não cheguei a entrar lá não, fiquei com medo. Tinha muita gente em Linhares. Não é porque normalmente lá tem. Ou ali naquela decidinha e no mercado municipal também na esquina. Ah, sei, sei onde sei. Eu acho que é na Antiga Capulá. Aí, acho que são os dois lugares que você encontraria. Eu fui, eu fui nesse de esquina. Não tinha, não tinha nenhuma. Os celulares, para você ter ideia, todos os celulares que ficavam expostos assim, os expositores estavam vazios. Tinha poucos aparelhos, poucas unidades, assim, disponíveis para pronta entrega. Aí, o cara falou assim, você tem que comprar na internet. É mais fácil de você achar. Aqui, você só vai encontrar esses. Parece que o povo está comprando mais nessa quarentena do que antes. Eu estou falando assim, mas o povo está mandando dinheiro assim, não sei de onde. Verdade, porque, tipo assim, tudo que você vai procurar, eu, na internet, por exemplo, eu fiz o pedido de uma webcam. Eu falei, vou fechar o pedido amanhã. Quando eu fui fechar o pedido, já tinha acabado o estoque. Desgotou. É, tipo, da noite para o dia foi muito rápido. Eu falei assim, gente, como assim? Estão comprando coisas, tantas coisas assim. Está muito ruim, está muito... É porque está comprando, né? O pessoal está em casa, tem muita gente que continua recebendo, trabalhando remotamente. Então, gasta-se menos, né? Você gasta... Você não tem gasto muito, não estão gastando com transporte, né? A alimentação acaba sendo também um item que vai pesar um pouco menos aí no bolso da pessoa, porque ela acaba almoçando em casa, né? Ela não gasta dinheiro com restaurante. E aí, tem dinheiro, tem produto, vamos comprar. Meu pai já está economizando, pensando na recessão econômica que vai vindo aqui uns dias, como é que acontece a quarentena. Ele está bem certo, tá? É uma coisa, assim, que eu também tenho pensado. Eu já me resguardei um pouquinho, assim, para esse período que vai ser complicado, tá, gente? Depois, quando a gente retornar às atividades, é certeza que a gente vai sentir um pouco aí... Algumas coisas, principalmente relacionadas a preços de produtos, né? Compras, isso pode mudar um pouquinho justamente pelo que a Maria falou. Essa recessão econômica aí que a gente já vinha com ela, caminhando com ela, e agora ela se agravou um pouco nesse período aí de pandemia. Mas vamos lá, pessoal. Eu acredito que só vai participar a gente, né? Pelo que está aqui. É, a galera sumiu. Tem de nada. Pois é. Pesquisei, tá, gente? A respeito dessa escrita aqui, ok? Isso é um exercício feito pelo próprio SAS, tá? E ele é... Como ele foi feito pelo próprio SAS, o que eu encontrei, assim, nos sites de química, né? Na IUPAC, eu tive que fazer uma mineração, praticamente, porque não se encontra mais esse tipo de escrita. Esse que é o grande lance. Esse tipo de escrita, como o próprio livro marca, e depois também eu fui confirmando nesses sites que eu estava procurando, esse tipo de escrita, ele é obsoleto. Não se usa mais esse tipo de escrita. O que a gente usa é equações termoquímicas com esse formato aqui, por exemplo, dessa daqui de cima, onde você expõe o valor do ΔH positivo ou negativo. Esse tipo de exercício aqui foi um exercício só para que você consiga analisar aí, se você consegue fazer interpretações de dados. Essa escrita aqui, então, eu não encontrei em local nenhum. Em local nenhum mesmo. Mesmo, 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 tá? Eu nunca vi, vou ser sincero para vocês, em todos os anos de faculdade, em todos os contatos com livros de química que eu tive na minha vida, nunca vi em nenhum livro esse tipo de escrita aqui. Uma equação termoquímica em que você subtrai o valor. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que essa reação vai liberar essa quantidade de energia aqui, certo? Mas não é comum esse tipo de escrita. Você não vê em locais, livros e etc., nenhuma equação química onde você subtrai coisas da equação. Na verdade, as equações químicas, elas vão somando as coisas e de acordo com a posição reagente ou produto, eu faço a dedução a respeito daquele material. Então, pessoal, tipo, foi um exercício feito pela própria plataforma. Acredito que a intenção deles era apenas que vocês conseguissem interpretar o valor, tá bom? E, dessa forma, o que você vai fazer para resolver esse exercício? Você vai usar essa equação. Você tem o valor do ΔH, que é esse valor exposto aqui, lembrando que ele vai se tornar negativo ou positivo a depender do tipo de reação. Então, por exemplo, aqui no primeiro caso, o valor do ΔH é 752. Mas como esse valor, ele se situa do lado dos produtos, a gente tem uma reação do tipo exotérmica. Então, na verdade, quando você for calcular, por exemplo, o ΔH para essa reação, você vai se colocar... Eu nem decorei o valor. Menos 752 kcal. É quilocalorias? Isso, quilocalorias, tá bom? Por quê? Porque aqui você está falando que o ΔH dessa reação é exotérmica. E, realmente, é isso. Aí, o que você vai fazer? Isso para todos os casos, tá, pessoal? Para todos. Você vai fazer o somatório do ΔH dos produtos. Você vai repetir a equação aqui. O somatório do ΔH dos produtos. Aí, você vai na equação. Quem são os produtos? Ah, o produto é 8SO3. Então, é o somatório. Não precisa de somatório, porque só tem um produto que eu vou botar direto, tá? 8 vezes o SO3. Eu vou botar o 8 até separado. 8 vezes o SO3. Vou botar entre parênteses, porque não é concentração. SO3. Então, esse valor aqui é o valor dos meus produtos. 8 vezes o valor do ΔH do SO3, menos o somatório dos produtos dos reagentes. Por que agora eu vou colocar o somatório? Porque aqui, nesse caso, a equação tem mais de um reagente. Só que aqui você já vai direto. Olha só. Como todos os reagentes são substâncias simples, todos, todos os casos, você coloca como esse somatório, ele não tem outro resultado a não ser zero. Então, para todos os casos e todos os outros itens, você vai fazer a mesma coisa aqui. Não precisa nem botar somatório, zero, direto, tá? E aí você vai encontrar as concentrações sempre dividindo. Então, o somatório dos reagentes, ele está ligado, conectado a estas quantidades de reagentes e produtos. Travou? Para mim, sim. Travou? Para mim, também. Sim, apareceu aqui que minha conexão com a internet está instável. Então, travou mais ou menos em qual momento que eu estava falando? No 752 ou na divisão? Vocês viram isso aqui que eu falei? Ouvimos, eu estava indo, acho que falando que tem que somar. Tá, então olha só, o 752 aqui nesse caso é o valor de energia produzida, o 148 é o valor de energia produzido, o menos 22 também aqui seria a quantidade de energia liberada e o menos 64 também, uma quantidade de energia liberada. O que é estranho essa escrita aqui, tá pessoal? Muito estranha mesmo. Eu vou pegar mais livros, eu vou pesquisar mais na internet para ver se eu consigo encontrar algum tipo de informação como essa, mas eu pesquisando na IUPAC, em sites de universidade como a Unicamp, USP, eu sempre uso esses sites mais que tem departamentos de química mais, digamos assim, mais destacados, né? A IUPAC, então, eu uso direto porque é ela que direciona tudo. Não encontrei. Não encontrei. Vou fazer um processo de pesquisa mais profundo para ver se eu encontro, mas acredito que aqui esteja só o SAS tentando fazer você interpretar as coisas. Vai aparecer? Olha, particularmente as questões usam itens de padrão IUPAC, né? A escrita é padronizada com forma da IUPAC, porque, por exemplo, se eu escrevo isso dessa forma, aí o cara lá, aí a Maria Clara, Camille, qualquer pessoa, que seja, vem aqui e escreve dessa forma aqui. Peraí. 50 formas diferentes para escrever uma coisa, então o cara lá no Japão, o cara lá nos Estados Unidos vai ficar escrevendo as equações termoquímicas de formas diferentes ao seu bel prazer? Não. Existe uma padronização. Então, os exercícios de vestibulares, de questões, de provas que vocês vão fazer, eles assumem o padrão IUPAC. Então, tudo que está escrito, especificado pela IUPAC, é o que os departamentos de química e, de uma forma geral, seguem. Então, esse tipo de escrita eu não achei, não vi e falo apenas a interpretação. Ele está indicando que ele está querendo liberar essa quantidade de energia aqui, liberar mesmo, tá? O que é estranho, tá? O que é estranho. Então, vamos lá. Se vocês repararem, então, todas as equações têm uma quantidade de energia. E se vocês repararem também, todas elas têm substâncias simples. Então, esse trecho da equação aqui, somatório do ΔH dos reagentes, vai ser sempre zero. Por quê? Porque todos os reagentes, nas minhas equações, são substâncias simples. Então, é zero. Como esses valores aqui, esses valores de energia, estão para estes coeficientes estequiométricos, ou seja, para essa quantidade aqui de substâncias que estão participando da reação, você precisa dividir esse valor pelo coeficiente estequiométrico da substância-alvo. Então, por exemplo, o 752, ele vai ser dividido pelo coeficiente estequiométrico da minha substância-alvo. Qual é a minha substância-alvo? O produto formado. Então, eu vou dividir todos esses valores de energia pelo coeficiente estequiométrico da substância-alvo, que seria o produto. E por que eu tenho que dividir? Porque ele fala isso aqui, ó, quilocaloria por mol. Então, eu tenho que saber quanto essa reação química está liberando de energia para cada mol de produto formado, e não para cada 8, e não para cada 2, 2, 2, entendeu? Por isso que você vai ter que pegar todos os valores e dividir pelo coeficiente estequiométrico, porque você aí consegue encontrar o ΔH de 1 mol daquela substância. Lembrando que aqui é só você tomar cuidado com o valor. Todos vão ter respostas negativas, tá bom, pessoal? Aqui vai dizer isso. Oi. No caso, então, é para dividir tipo 752 dividido por 12, vai achar 1 do oxigênio. Não, do oxigênio não, porque é zero. É zero. É zero. Todos os reagentes são zeros. É, do S ao 3, no caso, vai dividir por 8. Isso. Porque ele quer... Olha só. Isso, depois calcula o ΔH. Não, porque você já está calculando. O ΔH é esse valor que você encontrou. Sim, porque o resto é zero, mas não estou falando com as outras. Nas outras. Você, além de dividir depois no final, vai ter que calcular o ΔH de tudo, né? Não, porque você já vai estar calculando. Você já vai estar calculando. Não tem o que calcular. Olha só, eu vou pegar aqui. Nossa, todos são simples. Todos são simples. Ó, todas são substâncias simples. Então, é o mesmo... Mas, no caso, a substância composta... Aí, ele te fornece o valor do ΔH. E você tem que calcular com essa expressão aqui. Aí, você tem que usar ela... Você fez aquela lá, não foi? Isso, na anterior. Perfeito. Perfeito. Eu gostava. Tipo, uma dúvida idiota, mas você falou que todos vão ser negativos. Como você sabe que vai ser negativo? Uai, ó. Esses dois aqui, eu sei que são negativos. Por quê? Porque como a energia, né? O valor de ΔH... Sim, isotérmico. ...estado lado dos produtos, é isotérmico. Então, quando eu for calcular o ΔH, eu não posso usar o sinal de positivo aqui, porque esse sinal de mais, ele não é do número. Ele é da equação. Sim, esses dois eu entendi. Esses daqui, eu vou ter que manter os valores negativos, porque foi o que eu falei anteriormente. O exercício proposto pelo SAS, ele está querendo que você entenda que essa quantidade de energia aqui, ela foi perdida pelos reagentes na hora de formar essas substâncias. O que eu volto a falar, não é comum. Esse tipo de escrita de equação química, onde você subtrai as coisas, é algo totalmente... Inclusive, eu posso até afirmar para vocês, é algo até novo para mim. Novo no sentido de quê? Em toda a minha graduação, em todo o meu mestrado, eu não vi isso. Tirando só uma dúvida, digamos que aparecesse no formato normal, por exemplo, essa C fosse mais 22. Aí, como seria um processo endotérmico, ficaria positivo o ΔH? Perfeito, perfeito. Ah, entendi, beleza. Nos reagentes, eles... endotérmico, né? Isso. Só que aí, nesse... Isso aí, Camille. Só que aí, nesse exemplo, nesses dois exemplos em especial, o SAS, ele está querendo que você interprete que esse valor de energia está sendo liberado, mesmo estando ali do lado dos reagentes, entendeu? Por isso que ele colocou esse sinal de negativo. Incomum, obsoleto. Não é para preocupar, porque não sabe se isso está certo, né? Não. Não é que não está certo. É que é incomum. Não aparece em questões. Aí, o PAC, ela não recomenda esse tipo de escrita. Ela recomenda nem esse mais aqui, ó. Tanto esse... Esse daqui foi o... Eu acredito que tenha sido um movimento dos próprios autores do livro, para você interpretar a questão, para ver onde está o seu nível de interpretação do fenômeno. Você entendeu? Por quê? Porque as equações químicas, de uma maneira geral, não apresentam sinais negativos em reagentes e produtos, tá bom? Então, essa escrita aqui foi algo criado, elaborado para você, para forçar você a interpretar o fenômeno. E é que está exotérmico, no caso. Isso. Ambos. Ambos. Beleza? Ou eu posso interpretar dessa seguinte forma aqui também, ó. Que é o que a gente vai ver futuramente. Mas o que também, para mim, é um pouco insensível até da parte da pessoa fazer isso. Esse valor, ele não teria que estar aqui do lado dos produtos? Não teria que estar aqui positivo? Por exemplo, mais 22, ele não deveria estar aqui, para ser exotérmico? Quando o autor passa para o lado oposto da reação, o sinal muda. Então, por exemplo, o que ele quer, talvez, mostrar com isso? Se a reação química, por exemplo, aqui, se a reação química da letra A, desse jeito que ela está escrita aqui, ela indica um fenômeno exotérmico, não é isso? Não é isso? Se eu quiser transformar esta equação em um fenômeno endotérmico, o que, para mim, não faz o menor sentido, tá bom? Mas eu estou interpretando. Eu mudo esse valor de local, então, ao invés de ele estar do lado dos reagentes, ou dos produtos, ele vai vir para onde? Para o lado dos reagentes, com um sinal oposto, porque aí indica o processo contrário. Mas só que, ao mesmo tempo, se fosse positivo também, ia indicar endotérmico. Ia indicar endotérmico, o que é a forma mais comum de se escrever uma equação termoquímica. Eu não entendi, mesmo até agora, por que raios, o danado do autor desse livro, colocou esse sinalzinho negativo aqui. Pode ser um erro, tá bom? Pode ser um erro. Mas há esse viés de interpretação. Tudo bem? Tudo bem? Deu para entender? Então, você vai pegar todos os valores de energia e dividir pelo coeficiente estequiométrico do produto. Do produto somente, porque os reagentes são simples. E vai obter o valor por mol. Não por 2 mol, não por 8 mols, mas por mol. A cada um mol de produto formado. Beleza? Tudo bem? Gustavo, só mais uma coisinha pedindo. Igual a letra A, quando dividir, tem que colocar então a entalpia negativa, né? Sim, 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 porque é exotérmico. Tanto, isso é muito importante. Toda vez que você estiver calculando os valores de entalpia, ela tem que respeitar a característica da reação. Se ela é exotérmica, o seu valor final tem que dar exotérmico, né? Tem que dar negativo. Se ela é endotérmica, o seu valor final tem que dar endotérmico. Porque se ocorrer alguma diferença, por exemplo, eu sei que a minha reação química é exotérmica, mas aí eu vou lá no resultado e dê um valor positivo. Ou eu calculei alguma coisa errada. Que coisa? Provavelmente você mexeu sinais que podem estar errados nos valores. Porque os valores normalmente são dados, então você só pode errar o sinal. Tudo bem? Olha aqui outra questão legal, é uma questão bem bacana. Ela é similar à questão do exercício 5, tá? Então a gente faz o seguinte, ele te dá a reação e pergunta assim, essa reação absorve ou libera calor? Aí como é que você vai olhar? Olhe sempre o valor do ΔH. Deixa eu ver qual o sentido da reação que ele está querendo que eu analise. Nos ozonizadores caseiros, usados para purificar a água, ocorre a transformação química de gás oxigênio em ozônio. Beleza, então é do gás para o ozônio, oxigênio para o gás ozônio. Então você tem um valor de entalpia positivo, mais 66 quilocaloria. Se o valor de entalpia é positivo, significa que a reação de produção do ozônio a partir do gás oxigênio é uma reação que tende a absorver calor. É só você pensar, um átomo vai ser ligado aqui, então... Bacana. Vamos lá. Então essa reação absorve. Absorve. Uma coisa legal também, pessoal, é o seguinte. Esse valor de ΔH, ele pode também... Alguns autores, isso também é comum, tá bom? Alguns autores, principalmente quando a gente for estudar equilíbrio químico. Alguns autores colocam esse valor aqui do lado dos reagentes e não do lado dos produtos. Minha pergunta é, se esse valor aparecer do lado dos reagentes, o que que significa? Significa... Eu vou responder a minha própria pergunta, é ótimo. O que que isso significa? Você saberia me dizer se o valor do ΔH, ao invés de aparecer por padrão, ele aparece assim. Toda equação termoquímica padronizada tem esse formato. O ΔH sempre posicionado do lado dos produtos. Mas se, por exemplo, igual o Sass fez aqui, o autor quisesse brincar com vocês e colocasse, ao invés do ΔH aqui, do lado dos produtos, ele colocasse o ΔH do lado dos reagentes. Como que você interpretaria isso? Interpretaria... É, você interpretaria da mesma forma, só que é só você pensar assim, olha, bom, se o ΔH está aparecendo do lado dos reagentes, quer dizer que para produzir os reagentes, os reagentes, o ΔH tem aquele sinal lá, que sei lá, pode ser positivo ou negativo. Então, por exemplo, o valor do ΔH, tanto para a reação exotérmica, quanto para a reação endotérmica, ele permanece inalterado. A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente estudar o equilíbrio químico, tá bom? Mas eu só estou adiantando algumas coisas aqui. Então, por exemplo, se o ΔH dessa reação tivesse que aparecer do lado dos reagentes, sabe o que que aconteceria? Ele apareceria com o mesmo valor, 66 quilocaloria, só que modificaria uma coisa dele. O quê? O sinal. Por que que mudaria o sinal? Porque de acordo com essa escrita aqui, na direção dos produtos, olha a setinha, na direção dos produtos, nós temos esse valor de entalpia. Então, se eu quisesse saber a entalpia na direção dos reagentes, seria o mesmo valor, só que com um sinal oposto. Deu para entender? Nós vamos ver isso com mais calma no equilíbrio, vocês vão visualizar. Mas eu só estou adiantando para que a gente consiga ter aí essa informação já, já entrar em contato com essa informação. Qual o valor de ΔH para a obtenção de um mol de ozônio? Dividir por dois? É. Né? Se o ΔH... Se o ΔH na direção do ozônio tem aquele valor, esse valor é graças a essa quantidade do ozônio. É dois mols. Se ele quer saber para um mol, é só você dividir esse valor por dois, né? No caso. Qual o valor de ΔH para a transformação de 16 gramas de oxigênio em ozônio? O que você vai precisar fazer aqui? Me dá o passo a passo. ΔH. Sim. Mas antes disso, você consegue calcular o ΔH com a quantidade de gramas ou com a quantidade de mols? Mols. Mols. Eu fiz assim, são seis mols, não são um oxigênio? O quê? Seis mols? São três mols de O2. Sim, sim, sim. Sim, eu falei errado isso. Aí eu fiz só regra de três. Isso, olha só. Primeiramente, você vai descobrir quantos mols de gás oxigênio existe nessa massa. Quantos mols de gás oxigênio tem aqui? Dezesseis gramas está por um mol. Então, quer dizer que se ele está falando a transformação de dezesseis gramas de gás oxigênio em ozônio, ele está falando em um mol, não é isso? Uhum. Certo? Um mol de gás oxigênio produz quantos mols de ozônio? Dezesseis gramas. Ó. Dezesseis gramas. Vamos lá. Vocês me falaram o seguinte. Que, ó, aqui se a gente for fazer a proporção, ó, da reação. Então, três vezes dezesseis, não é verdade? Dois vezes dezesseis? Vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se vocês estão pensando como eu. Ó. Um mol de O2 tem dezesseis gramas, né? Porque cada átomo de oxigênio tem oito. Então, vamos lá. De acordo com a reação, três mol de O2 produz dois mols de O3, não é verdade? Um mol produz X. Então, isso aí. Então, um mol produz X. Certo? Você colocou um X aqui. Opa. Um mol produz X. Aí você encontrou um valor de quantos? Dois vezes três. Isso. Que daria um número dois terços. Só que não usa o número quebrado, tá? Vai dar uma quantidade em mol aí de O3. Certo? Certo? Não é isso? Sim. Ok. Então, olha só. Seis, 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 seis. Uma dízima. Dá uma dízima. Tá. Então, você encontrou a quantidade em mols do ozônio. O valor de ΔH para obtenção, para transformação de 16 gramas de oxigênio em gás ozônio. Tem que descobrir quantos mols de gás ozônio serão produzidos a partir dessa massa. X. Então, você vai pegar esse valor em X e dividir. Na verdade, vai dividir o valor do ΔH por esse valor de X encontrado aqui. E aí, você vai encontrar quanto de ΔH você obtém com a transformação de 16 gramas de oxigênio. Entendeu? Então, primeiramente, para resolver essa questão, você determina quantos mols de O2, ou melhor dizendo, de O3, são formados a partir dessa massa. Ah, X mols. Esse valor em X... Eu vou pegar esse valor de ΔH e dividir por esse valor de X que eu obtive. E aí, eu vou ter o valor do ΔH para essa quantidade. Por que para essa quantidade? Porque o ΔH é uma propriedade extensiva. Depende da quantidade da amostra. Beleza? Então, são duas regrinhas de 3 que você faz. 16 gramas está para 1 mol que está para 33. Mas aí, você está fazendo a regra composta, né? Então, aqui, por exemplo, poderia fazer assim, 3 vezes 16, né? Porque é o valor de cada mol de oxigênio. Aí, aqui vai dar 2. O O3 vai dar 3. 1 mol que está para... Duas vezes. Que está para 33, que é a divisão. Duas vezes. Meu Deus, buguei aqui. Buguei. Duas vezes quando? 24? Buguei mesmo. Gramas. Não é isso? Olha, errando a tabuada. Então, olha só. Não é isso isso aqui? Então, 16 gramas vai estar para X. Aí, você vai encontrar uma quantidade em gramas aqui. Depois, você transforma essa quantidade de gramas em mol. Ou você pode fazer direto, igual você está fazendo, entendeu, Camille? Eu estou fazendo só o passo a passo. Depois, você vai obter uma quantidade em gramas aqui. E transforma essa quantidade para mol de ozônio. Divide essa quantidade em mol. Ou melhor, divide o valor do ΔH por essa quantidade em mol. Você pode fazer direto, tá, Camille? Igual você está fazendo. Beleza? Não tem problema, não. Aqui eu estou fazendo só o seguinte. Estou mostrando para vocês, ó. Que 3 vezes 16 gramas, né? Cada molécula de gás oxigênio tem 16 gramas. Produz 2 vezes 24 gramas, que é o do ozônio. Certo? Ok. Então, se eu tenho 16 gramas do meu gás oxigênio, eu vou produzir x gramas de gás oxigênio. Certo? Beleza? Essa quantidade em gramas, eu estou fazendo o passo a passo, mas dá para ir direto. Essa quantidade em gramas, você vai transformar ela em mol. Para descobrir quantos mols de ozônio existe nessa quantidade. Dá para ir direto, tá bom, pessoal? Depois, essa quantidade em mol aqui, você vai fazer o que com ela? Vai pegar o valor do ΔH exposto no problema e dividir por esse valor obtido. Entendeu? Mas dá para fazer direto. Sim, não sei se é isso. O meu direto está sempre o ponto de falar. Eu coloquei, ó. 3 vezes 16 está para 1 mol, que está para 33, que é o ΔH, não é? Está para 66 o valor do ΔH? Por que você já dividiu por 2? Porque não é a quantidade de ozônio? Tá, mas por que você está dividindo por 2 já o valor do ozônio? Porque não é 1 ozônio? Não, não é 1. Você está calculando para 1 ozônio, ele está querendo calcular para 16 gramas de ozônio. Eu não sei quantos mols são produzidos aí. Tem que produzir x mols. É isso que eu... Não é para 1. Entendeu? Não é para 1. É para a quantidade em mols que você obtém no valor do ozônio. Deixa eu pegar aqui para vocês visualizarem o que eu estou dizendo. Aqui, ó. É, isso mesmo. Mais 33. Perfeito. Ah, dá a mesma coisa. Ok, isso mesmo, Camille. Perfeito. Aqui você faz o que eu acabei de falar lá anteriormente. E aí você tem... Aí eu coloco 16 gramas embaixo, está para x. Aí vai achar... Isso. Isso. Dá para fazer direto. Igual você está fazendo mesmo. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Alguma coisa? Alguma dúvida? Pergunta. 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 Não. Ah, não sei por que eu travei ali. O celular desligou. Pergunta. Não há perguntas? Não. Não. A Marcaudia mandou no chat, olha lá. Vai dar 11? Faz a questão 2. Faz a questão 2. Calma. 11, 11. Faz a questão 2. Qual 2? Para a sala? Proposta? Proposta, né? Porque a sala eu fiz. Então, vamos lá. Olha lá. Quando eu falei da questão dos alótropos. Veja bem. Qual foi mesmo que você falou para a gente pesquisar? Esses daqui, que estão aqui. Enxofre, carbono, fósforo e oxigênio. Tá vendo? Vamos lá. Sobre as formas alotrópicas representadas, pode-se afirmar que B converte-se em A liberando calor. Absorve, né? Isso. Olha a seta. Beleza? Vamos lá. C é mais estável do que D. Quando um processo tende a ser estável, esse processo, ele ganha energia ou ele tende a perder energia? Estável, espontâneo. Tipo, eu não consigo se relacionar à espontaneidade. É espontaneidade. É espontaneidade, estabilidade. Quanto menos energia o sistema tiver, mais estável ele é. Então, se o sistema de D para C está ganhando energia, significa que C é mais... Quanto menor o ΔH, mais estável? Isso, quer dizer que ele está liberando e o sistema está ficando com menos energia. O sistema. Você entende? O sistema. A molécula. Entalpia direto para a gente proporcional e estabilidade. Não faça essas afirmações, porque generalizar essas situações é um pouco complicado você fazer generalizações, tá? Tendem a... Tendem. Isso significa que podem existir processos que não se encaixam nisso, tá bom? Então, fica atento. Isso significa que o C é mais ou menos instável... Eu já até dei a resposta. É mais ou menos estável do que D. C é mais instável, porque a energia de D para C, ela tende a aumentar. Deu para entender? Mas, no caso, então ela fica mais negativa? Não, ela fica mais... Não, porque se o negativo, ele não tinha que liberar, ele está ganhando energia. Todos os processos estão absorvendo, ó. Está vendo que todos os processos têm um ΔH positivo? Significa o quê? Significa que ele está saindo do mais estável para chegar ao quê? Um mais instável. Está deixando mais instável o sistema. Então, C é mais instável do que D. E se fosse negativo, seria o contrário, né? Seria o contrário. Isso aí, verdade. Aí, a setinha provavelmente estaria saindo de C para D. Provavelmente. Ou poderia ter o mesmo formato, mas aí você faria a interpretação contrária do que eu fiz aqui. Você entendeu? Ana? Está entendendo, Ana, o que eu estou falando? Ó, beleza. Então, vamos lá. E é a grafite. E F é o diamante. Olha lá. Qual é a fórmula, forma alotrópica mais estável do carbono? Diamante é mais estável. Qual a forma alotrópica? Eu já dei essa resposta no item anterior. Qual a forma do carbono mais estável? Alotrópica? Grafite. Diamante ou grafite? É mais estável. Estável. A grafite é a mais... É estável, sim. Foi o que eu falei. O diamante é instável. Ok. Porque deu uma travada e ficou perto. Chegou no final e parecia estável. Ah, tá. Não, porque está até na página 16 o gráfico e tal. Isso. Então, E é a grafite e F é o diamante? Não. Não. Não é. Porque a forma aqui em cima é mais instável. Seria o contrário. A transformação de um molde fósforo branco em fósforo vermelho. Aí você vai falar, meu Deus, quem é o fósforo branco e quem é o fósforo vermelho? Lembra que eu falei para você fazer qual das formas alotrópicas é mais ou menos estável para isso? Então, o molde fósforo... Eu acho que até tem essa tabelinha aqui, não, para vocês? De formas alotrópicas mais estáveis? Tem, não? Então, aqui, claro que tem. Sabia que tinha? É uma mãe isso. Página 17. Olha lá. O fósforo branco é menos estável, olha aqui, que o fósforo vermelho. Então, o vermelho é mais estável. O enxofre ortorrômbico ou rômbico também e o monoclínico... Clínico? Clínico? Enfim, vamos lá. Depois eu tenho que passar esse nome. Está errado. Rômbico e o monoclínico... E o enxofre monoclínico? Não. Enfim. O rômbico é mais estável e o monoclínico, que está escrito aqui, mas está errado, menos estável. Então, vamos lá. A gente tem a faca e o queijo na mão, vamos cortar e comer. Vamos lá. A transformação de um mol de fósforo branco, que é mais instável que o fósforo vermelho, então esse daqui é o vermelho e esse daqui é o branco, libera mais calor do que a transformação de um mol de enxofre monoclínico é enxofre ortorrômbico. Então, e aí? A transformação de um mol do fósforo branco é o processo inverso agora. O que muda no valor do ΔH quando eu olho o processo inverso? O sinal. O sinal. Qual dos dois libera mais quantidade de calor? Posso? Isso, né? A quantidade de energia, lembra que não tem a ver com se o número é maior ou menor lá na reta real, aqui tem a quantidade de energia, a quantidade de energia. Então, ó, aqui libera muito mais energia do que libera, porque eu tenho que pegar o processo inverso, porque nesses gráficos que estão mostrando aqui pra gente, ele está saindo da forma mais estável pra forma mais instável. Então, quando ele tem que fazer o processo contrário, que é sair da estável e voltar pra sua forma instável, o valor do ΔH permanece o mesmo, mas altera-se o sinal do processo. Então, ó, a quantidade de energia liberada na transformação do fósforo branco em fósforo vermelho e do enxofre monoclínico, que é o mais instável, para o enxofre ortorrómbico, que é o mais estável, a quantidade de energia liberada, ou seja, quando eu observo os valores, eu percebo que aqui ele libera, lembre-se que aqui o sinal negativo não é o sinal da reta real, porque se eu for entender, esse número aqui é maior, não é verdade, do que esse pela reta real, não é isso? Não é isso? Se eu fosse fazer essa interpretação, obedecendo lá a regra dos números reais, e etc., se eu fizer essa interpretação, esse valor aqui sai maior, mas é mentira, porque aqui não é um valor real, é um valor de energia, energia, beleza? Então, ó, C para D gasta-se mais. A e B são respectivamente. A é o oxigênio e B é o ozônio. Está certo isso? O ozônio é a forma mais estável? Olha lá na tabelinha. O ozônio é a forma mais estável? Não, o contrário. O ozônio é estável e o oxigênio é estável. Então, está errado, está errado, está errado, está errado. Letra D. Porque aqui, ó, não é o número real, é o valor, é uma quantidade de energia. O sinal, ele só indica que essa energia está sendo liberada ou absorvida, mas é o valor bruto dela, é o valor em módulo, vamos colocar assim. Então, se eu observo o valor em módulo das energias, eu percebo que, no caso aqui da letra D, eu estou justificando. O valor em módulo das energias, o da letra do fósforo branco em fósforo vermelho, ele é mais energético do que do enxofre. Ana? Entendido? Beleza. Alguma outra questão, pessoal, que vocês querem falar? Eu vou terminar. Não entendi. Só para ter certeza mesmo. Na página 23, o exercício C, exercício 8, quando ele pergunta qual o valor da variação da entalpia, é o próprio 68.3, né? É, nesse caso aqui, sim. Só que, ó, lembra de botar o sinal, tá? Para indicar o processo. Qual é o valor da entalpia? Sim, é o próprio 68.3. Só que ele vai estar com sinal positivo ou negativo? Negativo. Isso aí, pronto, perfeito. Alguma outra dúvida, pessoal? Eu vou encerrar a aula agora. Essas 7. Considerem os seguintes processos envolvidos na dissolução de sulfato de potássio em água. Ó, te deu o nome de uma substância. Agora é meio confuso analisar isso. É, então você tem a substância sulfato de potássio, que é essa aqui. K2SO4, sulfato de potássio. É esse aqui. Vamos lá. Considere os seguintes processos envolvidos. Então, ele tá me dando os processos que vão envolver essa dissociação, essa separação, né? Que vai ser uma dissociação. Ruptura, pelo menos parcial, das ligações iônicas no sulfato de potássio. Isso daí, eu acho que seria endotérmica. Isso, porque se vai romper a ligação, pra romper, ele tem que absorver pra poder romper essas ligações. E também acho que dá pra analisar, tipo, a entropia vai aumentar. Também. Você pode fazer várias análises, entendeu? Mas aqui eu vou fazer uma análise bem simples. Se rompe ou forma. Toda ligação rompida, pra ela romper, ela tem que absorver. E toda ligação formada, pra ela formar, ela tem que liberar energia excedente. Então, vamos lá. Ruptura, pelo menos parcial, das ligações iônicas do sulfato de potássio sólido. Rompeu, pra romper, o sistema ou a substância absorve. Ruptura, outra absorção. Pelo menos parcial, das ligações de hidrogênio na água líquida. Então, aí, ó, mais uma ruptura. Logo, pra romper a ligação, tem que absorver a substância, tem que absorver a energia. Formação das interações. O que é formação de interação? Formação de ligações. Lembre que a palavra interação química, interação iônica, interação covalente, ela pode equivaler à ligação. Claro que depende do contexto. Mas, nesse caso aqui, ó, interações entre íons. Interações entre íons são ligações. Então, se vai fazer uma ligação entre eles, vai formar. O processo tem que ser exotérmico. Por quê? Porque aí a substância, ela vai usar a quantidade de energia lá que foi absorvida e o excedente, que não foi necessário para formar a ligação, é liberado. Então, toda formação libera energia e toda ruptura absorve para romper. Logo, aqui a gente tem quais, qual, 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 endotérmico, né? Ruptura, endotérmico, ruptura, três, formação exotérmico. Então, ruptura de ligações endotérmicas, formação de ligações exotérmicas. Tudo bem? Isso é muito importante quando a gente for calcular o ΔH de ligação, tá bom? Essa ideia que rompe, absorve e forma, né? A ligação libera o calor. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Se não tiver, eu vou encerrar a aula. Então, é isso, ó. Qualquer dúvida, me procurem aí no particular para a gente poder tirar essas dúvidas e sanar essas, qualquer eventualidade na hora de resolver os exercícios, tá bom? Então, é isso. Até a próxima aula de química. Amanhã. Eu acho que amanhã a gente tem aula, ou sexta-feira a gente tem uma outra aula, tá bom? E aí a gente continua falando de, não sei de termoquímica, eu acho que eu vou finalizar o livro 3 de Química 1 com vocês, que é um assunto mais tranquilo de se falar. Beleza? Então, ó. Até a próxima aula e até breve. Tchau. Vocês não estão ouvindo? Tchau. Falou, Gustavo. Tchau, Murilo. Valeu. Tchau, Emanuel, Ana, Murilo, Fiorotti, Nicole. Murilo, Fiorotti, está conseguindo encontrar tudo certinho? Acompanhar? Sim? Ok. Então, até mais, pessoal. Tchau.